Quantos querem ver o céu Querem se abrir Mas não querem ser Estevão aqui Quantos querem a graça conhecer Mas não querem como tal sofrer Quem não quer um grande templo ter Mas como pedra ninguém quer morrer Quantos querem atravessar o mar Sem um nilo a desconhecer Quantos querem ser profetas Mas ainda se comportam como os filhos de Ele Nossa referência é Tua voz Teu silêncio, Teu agir Oh Pai, outra vez Vem limpar o Teu tempo Rejo-me aqui Senhor, não me deixe perecer Transformado quero ser Não importa se eu tenha que sofrer Coisas que ficam pra trás Me ajude a esquecer Só olhando para Ti Posso vencer Nossa referência é Nossa referência é Tua voz Teu silêncio, Teu silêncio Teu silêncio, Teu agir Senhor, não me deixe perecer Senhor, não me deixe perecer Transformado quero ser Não importa se eu tenha que sofrer Não importa se eu tenha que sofrer Coisas que ficam pra trás Me ajude a esquecer Só olhando para Ti Posso vencer Busco o prêmio da vocação de Deus Só quero aquilo que vem do alto Esqueço tudo que fica para trás Não posso me desviar do alto Busco o prêmio da vocação de Deus Só quero aquilo que vem do alto Esqueço tudo que fica para trás Não posso me desviar do alto Ah, Pai, quero me entregar pra Ti Pai, quero me gastar por Ti Mesmo que amado meu seja eu Ainda se farei por Ti, oh grande Deus O prêmio que eu busco não está aqui Mas necessário é morrer pro bom lado Meu prêmio está em Ti Meu alvo está em Ti Senhor, não me deixe perecer Transformado quero ser Não importa se eu tenha que sofrer Coisas que ficam pra trás Me ajude a esquecer Estou olhando para Ti Posso vencer Nossa referência é Tua voz Teu silêncio Teu agir Teu silêncio Teu silêncio Teu silêncio Teu silêncio Teu silêncio Teu silêncio Obrigado.